A quinta-feira chegou e com ela a esperança de um final de semana é incrível. Aproveite cada momento! Que tal começar a quinta-feira com um sorriso no rosto e gratidão no coração? A vida é um presente! Que a quinta-feira seja um lembrete de que os sonhos podem se tornar realidade. Acredite em você! A quinta-feira é o dia perfeito para celebrar as pequenas conquistas e agradecer por tudo de bom! Que a leveza e a alegria te acompanhem nessa quinta-feira! Desfrute de cada instante! Uma feliz quinta-feira pra você! Agradecimentos! 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 Agradecimentos!